Além desse friozinho que tá fazendo de manhã e à noite, o tempo tá bem seco e o estado já é de alerta, né André? Boa tarde, obrigado por participar com a gente. Podemos ficar aí de anteninhas ligadas, né? Sim, sim. Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos. Realmente, infelizmente, chegamos mais cedo nessa situação. Então, você que trabalha com a voz, né? Vocês que trabalham, falam, né? Tem que tá dialogando todo momento. 70% sente bastante a secura e estamos em estado de alerta. Por quê? A umidade relativa do ar está abaixo de 21%, né? Nós estamos a 20% aqui em Goiânia. E no sudoeste Goiânia é onde tá mais crítico, viu Cristal? Tá chegando a 15% de umidade relativa do ar. É tipo aquele clima de deserto, viu, Loares? Loares, é tensa essa situação. André, tem aí uma previsão pra até quando vai durar esse tempo seco? A gente pode esperar aí chuvas? Pra quando? Pra dar uma amenizada? Você pode falar pra gente? Ó, infelizmente, nós temos uma tendência, né? Pra domingo, mas infelizmente, essa frente fria, ela não vai dar conta de romper o bloqueio atmosférico. Então, poderíamos ter, se caso ocorrer, ainda seja em pequena possibilidade, no extremo sudoeste e sul-goiano. Não chega nada aqui pra nós, aqui em Goiânia. E pra semana que vem ainda tem um friozinho aí, que vai secar mais ainda. E daqui pra frente, vamos ter que aguardar outubro mesmo, período chuvoso. Pode ser que tenha alguma frente fria vindo, que rompa, mas a massa de ar seco, ela está muito forte. E com o passar dos dias, ela vai ficando seco e quente. Aí sim, a gente vai dar lugar pra esse friozinho bom da manhã e da final da tarde, para as temperaturas muito elevadas. Então, o Loares, ele tá falando ali que já quer que o frio vá embora. Mas pode esperar que semana que vem tem friozinho ainda. E, ó Loares, você vai sentir saudade desse frio. Eu tô te contando, não vai, André? Vai, vai, Loares, esse friozinho. Eu sei que às vezes incomoda um pouco, mas ainda nós vamos sentir saudade. Porque com temperaturas subindo, a gente pode chegar naquela casa dos 34 graus. Com umidade chegando aí a níveis de deserto, né, abaixo de 12%, realmente causa muito problema, né? As pessoas sentem muito mal diante dessa situação. Agora, Loares, só uma novidade aqui pra encerrar. Pra quem quiser saber o clima aí, pros próximos dias. E quando o André não puder vir aqui contar pra gente ao vivo sobre o clima, tem como descobrir agora o clima pros próximos dias, né, André? Opa, vamos lá. O Loares, nós estamos aqui lançando, né? Já vimos feito esse lançamento, mas trazendo em primeira mão o site do CIMEGO, né? Então, do Centro de Informações Meteorológicas, da Secretaria do Meio Ambiente, da CEMAT, do Estado. Então, nós estamos lá com previsão do tempo para os 15 próximos dias, para todos os municípios goianos e a previsão climática também pra dois meses. Então, você pode planejar, vai fazer sua festa, né? Vamos falar assim, o Loares vai fazer uma festa lá pra gente? Brincando, viu, Loares? Vai fazer aquela festa? Então, as pessoas podem visitar lá o site, tem a previsão pro seu município, para o produtor rural, pras pessoas poderem se planejar. Vai estar a umidade baixa, convém fazer a tarde, convém fazer de manhã. Então, todo esse intuito é pra que as pessoas possam fazer o seu planejamento. E tudo isso de graça pra toda a população e pra todo o Estado de Goiás. Obrigada, André. Eu que agradeço. Então, Loares, ó, aguenta a mão aí mais um tiquinho, que vamos aproveitar o friozinho da manhã, o friozinho da noite, que depois o calor vai rachar, viu?